A empresa Alphabet, que é a empresa mãe da Google, conseguiu superar a Apple, que era até então a empresa mais valiosa do mundo. E, portanto, neste momento, a Google, por via da Alphabet, é a empresa mais valiosa do mundo. Depois da Alphabet, a mãe do Google ter publicado os seus resultados, os seus valores subiram em flecha, em bolsa, passando para 579 mil milhões de dólares, a avaliação de empresa, a empresa mais valiosa do mundo, versus a Apple, que está nos 530 mil milhões de dólares. É a primeira vez, desde 2010, que a Google ultrapassa a Apple como valorização de empresa. A principal razão desta valorização é a Google ter encerrado o ano 2015 com receitas de 74 mil milhões de dólares e com lucros de 23 mil milhões de dólares. Portanto, é impressionante a luta destes gigantes, em que a Apple e a Google vão lutando pelo primeiro lugar e, neste momento, a Google é a empresa mais valiosa do mundo. A Apple e a Google é a empresa mais valiosa do mundo. Obrigado.